A divisão está aqui, módulo pronto, com os perfis montantes. Aqui a resistência é por conta desse encaixe, está vendo? Rebite florado no perfil de alumínio. Para todas as alíneas. Então isso aí dá uma resistência muito boa, está vendo? Então dessa forma você está vendo uma veneziana com aletas de policarbonato, reforçada com perfis de alumínio. Observe a beleza e robustez desta veneziana. Aqui uma com 4 metros e 20 de altura, com 1250 de largura. Extremamente resistente. Aqui está a aleta tradicional, padrão. Ela não tem o reforço, mas é muito boa até 1,10m de largura. Tem ela cristal e também na cor branca leitosa. Como iniciamos mostrando esse quadro de veneziana, para, por exemplo, estádio, ginásio, onde bate bola. Então o ideal é você ter uma aleta reforçada. Então observe aí todas as partes. Como você tem 1,10m, 1,20m de veneziana, de aleta. Então você tem que encaixilhar. Então essa é uma recomendação. As cores você está vendo. Temos todas as cores. E uma demonstração esquemática dos perfis. Reforçados com perfis de alumínio. Pode ser na pintura eletrostática, branca, preta, o que você quiser. Os quadros seguem desmontados e você vai fazer a montagem com a escada, com a dame, com uma máquina, uma elevadora, qualquer que seja. Então é bem tranquilo. Aplicações bastante comuns em oficinas, concessionárias, em prédios de um modo geral. Agora é uma informação importante, até obtiva agora na região de Ribeirão Preto. Os bombeiros não estão mais liberando a construção do barracão se não tiver a saída de ar. Seja de veneziana, seja de lanternim. Então você que é um construtor aí, que fazia o seu barracão apenas com tijolo vazado, qualquer coisa da natureza, agora vai ter que se preocupar. Porque já é lei em várias cidades do Brasil. Então está aqui um ginásio de esportes em Curitiba, Clube Duques de Caxias na cor verde, azul. Na cor fumê também. Um estacionamento em Curitiba. Na cor cristal, que você pode fazer todo o revestimento. E aí o desenho esquemático da veneziana. E dessa forma então, você vê aqui já preparando para a embalagem, para despachar ao cliente. Aqui são mais de 50 peças de veneziana com 4 metros e 20 de altura. Venezianas da Poli Soluxo, Venezianas Venti Poli. Todas elas, observem, revestidas aí, reforçadas com alumínio. Pode-se também ser com aço galvanizado também. Consulte-nos, tá bom? Forte abraço, valeu!